Salve salve meu rapaziada, sejam bem vindos a início de mais um vídeo, é o seguinte, hoje eu tô com a minha banquinha aqui de 343 mil reais E rapaziada, eu tô aqui pra fazer um negócio que vocês curtiram muito no vídeo passado, então eu vou fazendo esse aqui novamente de um jogo novo Seguinte, hoje a gente vai testar Switch Bonanza da Pragmatic, tanto normal, tanto Xmask, versus os Bonanzas que tem da PG e da B Gaming Vamos ver qual paga mais, fechou? Bom, seguinte, vamos direto então pro Switch Bonanza normal Lembrando, estamos com uma banca de 343 mil e a nossa meta é 500 mil, tá? Vamos tentar bater meio milhão de reais aqui e aí eu decido se eu vou sacar ou se a gente vai tentar fazer alguma coisa a mais, tá? Última vez aqui, um bônus de 15 mil, pagou 77, então cara, já pagou muito, tá rapaziada? Mas seguinte, bora pra cima, vamos gastar aqui igual no vídeo de ontem, 40 mil reais em cada jogo, tá? Vou começar comprando um bônus de 10, fechou? Bônus de 10 mil comprado já de cara E mano, já comprei o bônus de 10 mil e já começou a me dar calor, velho Cadê esse controle do ar pra eu ligar? Controle do ar, já ligado, vamos pra cima Deixa eu tirar o efeito, deixa eu deixar só o efeito sonário e tirar a música Que aí vocês conseguem escutar junto comigo Tá, de começo nada demais, estourou uma coisinha ali, veio um 6x O negócio aqui, tropa, é torcer pra tudo se conectar Isso, Blueberry, boa Rosinha, rosinha Ai, não caiu, opa, ganhamos mais 5 rodadas Beleza, rapaziada, tamo com o Retrigger na área Eu não tinha visto, excelente Bora, Switch Bonanza Será que já paga de primeira isso aqui, opa, legal Banana, falta duas, boa Bala azul, falta duas Não estourou, tá bom O problema é, rapaziada, as coisas não tão se conectando tanto E também não tá vindo muito multiplicador Caraca, velho, passou 2x Boa, melancia Ai, não estourou uma coisinha a mais Aqui vai pagar 14 mil reais, já tamo no lucro Mas se estoura mais coisa, quero uma forra insana, rapaziada Beleza, legal Legal Mas, tá, não estourou mais nada Mas tá bom aqui, ó Tá bom aqui Vai dar 1.705, legal Tamo muito bem já, já tamo 7 mil reais no lucro Beleza, bala azul, será que estoura? Não estourou Tá bom 50 vezes 13, quanto que vai dar? 650 Temos mais 3 rodadas ainda, rapaziada Aqui dá pra forra... Nada demais Bora, última rodada Hum, última rodada nunca paga Tropa, tá bom Seguinte, primeiro bônus de 10 mil reais Já pagou 18 Tá, o que que eu vou fazer? Vou comprar mais um de 10 A gente vai gastar 40 mil aqui e vamos ver quanto que vai voltar, tá? Bora pra cima Bônus de 10 mil reais comprado Switch bonanza Paga nóis aí, irmão Paga nóis de novo Bora, paga nóis Nada demais Hum... Pra quem não sabe como funciona, rapaziada Tem que torcer pra vir 8 frutinhas iguais Nossa, não tá pagando nada Beleza 10x na tela Beleza Ai, se estoura mais coisa aqui Esse vezes 10, moleque Tá, nada demais, tudo bem Cai mais um pirulito Ai, cai mais um pirulito Ai, cai mais um pirulito Oh, vem bomba Boa, caraca Quanta bomba, rapaziada Caraca 48... 48x 9 mil reais ganho, moleque Vamos pra cima, rapaziada 10 mil já tá pago de novo Boa Cai bomba Boa Cai mais bomba Mais bomba Tá, legal, legal Podia ter estourado mais coisa? Podia Podia ter vindo mais bomba? Podia Mas aqui tá bom 1.595 pila, tá? Já tamo 2 mil reais no lucro quase Tá, beleza Saímos no lucro 1.905 reais Vamos fazer o seguinte Já tamo com 352 mil de banca Tropa Eu vou abaixar aqui Pra um bônus de 7 mil agora Na verdade, pra um bônus de 5 mil Tá, vou abaixar pra um bônus de 5 mil E Se não pagar Eu vou comprar um de 15 Pra gente completar os 40 mil reais Tá bom? Pô, Marcola Mas por que você não sai fora? Por que que... Sei lá, mano Você já ganhou Manda bala Sai daí Rapaziada O negócio é o seguinte Eu quero ver se eu consigo ganhar mais aqui Eu sei que a gente já forrou Mas dá pra forrar muito mais Tá, muito mais Beleza 19x já Legal Nada Bora, Switch Bonanza Vamos conectar Vamos conectar Rodado em branco assim Não dá, rapaziada Rodado em branco assim Não dá, rapaziada Que isso, véi Bônus de 5 mil Pagou 530 reais, mano Enravada total Ainda bem que eu diminui o preço disso aqui Ainda bem que eu diminui o bônus, né Agora vamos pro... Nossa, agora o negócio vai pegar fogo, rapaziada Seguinte Bônus de 15 mil comprado Vamos pra cima É assim que eu gosto Quando já começa estourando as coisas É assim que eu gosto, mano Bora, eu tô gravando isso aqui de madrugada Então Eu não posso falar muito alto Tá Mas Bora Vamos vir um 100x aí Ai, se vem mais um pirulito A gente ganha mais outro Ai, se vem mais um pirulito A gente ganha mais 5 rodadas, tropa Melancia Boa, melancia, melancia Ai, não veio nada Hum Temos mais 5 rodadinhas Ai, 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 ai Ah não, suíte bonanza Ah não Beleza, legal Ah, faltou um rosinha desse aqui pra estourar, tropa Faltou um rosinha Tá Nada demais Nossa Bônus de 15 mil Pagou 1410, cara Tá, rapaziada Seguinte Enrabada das braba aqui O que que eu vou fazer? Vou direto pro suíte bonanza x-mas Tá Não vou mais insistir ali no suíte bonanza Até porque a gente já forrou um pouquinho ali no começo Vou pro suíte bonanza x-mas Como que funciona esse aqui, Marcola? Eu não sei Me ajuda É normal É igual suíte bonanza Só que uma edição de natal Tá, da última vez aqui A gente ganhou uma nota Tá, ganhou uma nota Vou começar comprando um bônus de 15 Nesse aqui já de cara Tá Bônus de 15 mil reais já de cara Tá comprado Vamos pra cima Só deixa eu tirar a música ambiente aqui Fica só com efeito sonoro Vamos que vamos Suíte bonanza x-mas Paga nóis Paga bem, mano Nossa, que saudade de ser pago bem Pelo suíte bonanza x-mas, tropa Beleza Começou legal Vem Isso Isso Estoura mais coisa Ai, não estoura mais coisa Mas tá bom Tá bom Tá bom 2250 pra começar Tá ótimo Tá ótimo Vambora, suíte bonanza Isso Isso Mais alguma coisinha Boa Cai bomba Cai bomba Bala azul Ai, faltou uma bala azul Pra estourar tudo Mas tá bom Mais 1950 Legal Beleza O que que dá pra estourar aqui Mais nada Tá Tem uma bombinha de vezes 8 Vamos Hum Se estoura esse escoração Rapaziada Nói ganha um dinheiro, mano Nossa senhora Ah, rodada em branco Boa Boa Agora não tem nem mais o que estourar Olha quanta bomba na tela Se conecta um monte de coisa Que é uma forra absurda, velho Absurda, tropa Nada de mais Última rodada Paga alguma coisinha Rosinha Rosinha Falta um Boa Rosinha Veio Melancia ou blueberry Boa Melancia Melancia e bomba Boa Vem bala azul Vem bala azul Boa, rapaziada Vem mais bomba Vem mais bomba Não veio mais bomba Vem agora Vem agora Isso, moleque Vambora Caraca, ganhamos muito aqui Ganhamos muito aqui Ganhamos 20 mil reais 20 mil reais, rapaziada Vambora, velho Mano Acabamos de colocar 15 E ganhar 27 mil Na última rodada Tá, seguinte O que eu vou fazer? Eu não sei se eu devo comprar mais bônus aqui Porque eu já ganhei pra caramba Então Eu vou diminuir O valor pra 5 mil reais Vou comprar um bônus Se pagar Eu já vou embora Se não pagar Eu subo pra 10 mil Se não pagar Eu subo pra 15 E assim a gente vai Eu quero tentar forrar mais do que eu forrei ali atrás Tá, mais do que eu acabei de forrar no caso Vambora Boa Legal Começou pagando um pouquinho Mas não veio nenhum multiplicador Essa daqui, tropa Eu acho que vai ser enrabada Tá Eu acho Tá, 8x Mas nada demais Não conectou tanta coisa Nada Ah, sweet bonanza Não dá enrabada em mim não, véi Não dá enrabada em mim não, véi Vambora Ai, 25x não estourou Boa, legal Aqui estourou bastante coisa Banana Faltava uma banana pra estourar aqui, rapaziada Ia estourar tudo, mano Não veio Nossa O que que eu falei? Essa aqui é assim enrabada De 5 mil Voltou 675 Ó, agora eu vou colocar aqui um bônus de 10 Vamos pra um bônus de 10 Eu vou comprar E cara Tomara que isso aqui pague Nossa, tô até sem ar aqui, véi Dos pulos que eu dei ali no bônus passado Que eu ganhei 27 mil, cara Tá, vamos lá 10 rodadas De 10 mil reais Comprado aqui Cada rodada É uma bet de 100, tá? Cada rodada Ai Boa, legal Banana Banana Boa Vem roxinho Roxinho Vem roxinho Dois roxinhos desse A gente ganha muito Ai, se vem dois quadradinhos roxos desse aqui Rapaziada Mas tá bom Já ganhou 1.500 Legal Legal Banana estourou Rosinha Falta um Boa Rosinha estourou O outro também Cai bomba Cai bomba e melancia Boa Cai mais coisa Cai mais bomba Isso, moleque Boa Tá bom, rapaziada Aqui tá bom Podia ter sido melhor Podia Mas 5 mil pila Tá bom Vambora Vambora Bora, suíte bonanza Beleza Alguma coisinha? Ai, não veio Não veio Tá bom Faltou um rosinha desse Pra estourar mais coisa 450 pila Tá, o bônus tá quase pago Quase Só não pode Isso Boa 20x Cai rosinha Boa Boa Cai azul Bala azul Qualquer coisa Ai, não caiu mais coisa Tropa Se cai mais coisa Aqui nós ia ganhar Um absurdo Mas tá bom O bônus já tá pago O bônus já tá pago Penúltima rodada Última rodada Nunca paga nada Paga agora Ai, meu Deus Quanto multiplicador Vocês viram aquilo? Caraca, mano Tá, seguinte, rapaziada Forramos no suíte Bonanza normal Forramos no suíte Bonanza Xmas Mas A gente não saiu Tanto no lucro aqui O que eu vou fazer? Vou subir Eu não vou subir de 10 pra 15 Eu vou subir pra 20 Eu tô confiante que isso aqui vai pagar Bônus comprado 20 mil reais E é isso Vamos pra cima Vamos pra cima 10 rodadas grátis Caraca, mano Tomara que isso pague agora Tomara que isso pague agora Que é muita grana Boa Blueberry Boa Bala azul, falta duas E banana também Boa Blueberry Vem Isso, isso Cai bomba Cai bomba Cai bomba Boa, rapaziada Tá bom Tá bom Aqui já começamos com 10 Mas moleque Vambora, velho Boa Legal Falta duas Banana Boa Cai bomba e bala azul Bomba e bala azul Boa, boa Rosinha Boa, rapaziada Cai bomba Cai bomba Vem Vem bomba Vem bomba Vem Isso, isso moleque Vambora, rapaziada Caraca Caraca Aqui é forra Aqui é forra 22 mil Vem com a forra Marcolinha, rapaziada Vambora, velho Já tamo 12 mil no lucro Boa, legal Já estourou Tá Estourou Pouca coisa E veio pouco multiplicador Então não vai pagar muita coisa Se estoura Boa Aqui estourou Não tem mais nada pra estourar Viu, tropa Não tem mais nada É 500 pila Tá bom Temos mais Essa rodada e mais 4 Boa Banana 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 Não veio Não veio Tá bom 480 pila Beleza Blueberry Foi Banana Banana Ai, banana Não foi Faltou uma Se estoura a banana Aqui ia dar um fuzuê Ia dar uns estouros Absurdo, rapaziada Quase que estoura a bala azul Também Agora tá parando de conectar muita coisa Cês tão vendo Ó Nada Última rodada Nada Tá bom Bônus de 20 mil reais Pagou 36 mil E estamos com uma banca de 356 mil É isso mesmo? É isso mesmo Vamos agora Pros outros slots Sem ser da Pragmatic Tá Qual que a gente tem aqui Candy Bonanza E Bonanza Billion Fechou? Vamos começar pelo Bonanza Billion Rapaziada Que dá pra comprar bônus Antes eu quero lembrar vocês Que eu não tô propagando Nenhum tipo de ovo de azar Nenhum cassino virtual Nem nada Tá rapaziada Tô mostrando meu dia a dia Em prol do entretenimento E pra ver se a gente consegue forrar Tá bom? Pelo amor de Deus Eu não tô propagando Nenhum tipo de jogo de azar Tá? Ó Aqui a gente consegue comprar bônus Como eu disse pra vocês E Vamos começar comprando Nosso primeiro bônus aqui De 6 mil reais Não dá pra comprar de 5 Então vai de 6 Bônus de 6 mil reais Comprado E aqui como que funciona Marcola? Eu não sei Me ajuda Eu também não sei muito bem A gente vai aprender junto Tá? Mas eu acho Que é tipo um switch bônus Isso Isso Vem multiplicador Vezes 8 É que nem um switch bonanza Tá rapaziada 2.640 reais Excelente Gastamos 6 Tá? Gastamos 6 E temos ainda mais 8 rodadas Vamos pra cima Nada Ai Quanta bomba Não estourou nada Mano Ai Se vem Se vem 3 símbolos Desse negocinho aqui A gente ganha mais rodada Tá rapaziada É o símbolo do scatter Esse arco-íris aqui Aqui vai dar quanto? 1920 Legal Legal Ganhamos 1920 pila O bônus já tá quase pago O bônus já tá quase pago Será que não vai pagar? Hum Eu tô achando que não vai pagar A última rodada Ah Tá de brincadeira Que as estrelinhas Não estourou Mano Ó Primeiro bônus de 6 mil Pagou 4.900 Nossa O bônus máximo aqui é 8 mil Ih Rapaz Então eu vou ter que forrar No bônus máximo Bônus máximo comprado E vamos pra cima 10 rodada Ai Se estoura alguma coisa E cai mais um daquele símbolo de scatter Ó O que que eu tô percebendo aqui Aqui é difícil das coisas estourarem Tá É difícil das coisas estourarem Beleza Melancia Beleza Beleza Cai multiplicador Ah Não caiu Multiplicador Vezes 20 na tela E não estourou Não caiu um multiplicador Rapaziada Não é possível que eu vou tomar uma enrabada dessas Mano Uma enrabada dessas Não é possível Não é possível Última rodada já Beleza Hum 280 vezes 8 2.200 Tá Não foi uma enrabada tão absurda Que eu achei que ia ser Foi uma enrabada forte Voltou 2.924 Pra nós Só Eu gastei 8 Tá O que que eu vou fazer Mais um bônus de 8 mil reais Comprado Vamos pra cima E vamos fazer isso aqui pagar Mano Vamos fazer isso aqui pagar Opa Meu Deus Vezes 100 64 vezes 100 6.400 Rapaziada Vambora Vambora O bônus tá quase pago Quase 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 pago Isso 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 Mais bomba Tá bom Tá bom 252 vezes 3 Quase mil reais 756 Ai Vezes 10 na tela Não estourou Caraca Eu peguei um vezes 100 Mano Se conecta mais Oh Outro Outro vezes 100 Oh Vambora Moleque 13.800 reais Rapaziada Outro vezes 100 Pra nós Vambora Vem mais Vem mais Veio mais um Veio mais um Veio mais um Que isso Que isso 11 mil reais Boa rapaziada Boa mano Meu Deus Eu já ganhei 32 mil Caraca mano 6 mil Opa legal Beleza Beleza Vezes 10 na tela 96 vezes 10 960 pila Boa Penúltima rodada Última rodada Ah Não estourou nada Mas tá bom Não tem do que reclamar Olha isso aqui 33 mil reais de ganho Mano eu falei assim Acabou de vir um vezes 100 E não estourou quase nada Caiu outro Passou mais uma rodada Caiu outro Excelente Bonanza Billion Pagou pra caramba Estamos em 374 mil De banco Seguinte Vamos pro nosso Último slot do Bonanza Pra gente testar E é da PG Candy Bonanza na tela Seguinte rapaziada Candy Bonanza carregado E Aqui Dá pra gente comprar bônus Seu nome Não Não dá pra comprar bônus Não Não dá pra comprar bônus A bete máxima É 400 pila A gente tem que conseguir pegar 3 desse free spin aqui Pra gente tá no bônus Então o que que eu vou fazer 100 rodadas De 400 reais Totalizando 40 mil reais De gasto Vem Cai mais dois free spin de cara Já Não veio Tá Não veio Aqui O que que aconteceu No vídeo de hoje Tropa A gente testou Pragmatic BG Gaming BG Gaming E agora estamos num slotzinho Da PG Todos eles Tem Bonanza no nome Tá O que a gente quer ver É qual vai pagar mais Até agora O que tá ganhando São os da Pragmatic Switch Bonanza Xmasa e Switch Bonanza Normal Pagou pra caramba Pra caramba O outro que acabei de jogar Também pagou muito bem Tá Muito bem Vamos ver se esse aqui Representa E bota a nós nos 400 mil reais de banca Caraca mano É muita grana Vocês tem noção 372 mil Nossa banca mano Pô Marcola Como que funciona Não tô entendendo muito bem Vamos prestar atenção aqui Que eu também não tô Pra mim Ver se eu entendo melhor Eu explico pra vocês Ó Juntou 5 docinhos Estourou Nada demais Beleza Ah e duas free spins Se vem mais uma Ó Juntou tudo aqui Estourou Legal Nada demais Isso aqui parece um Candy Crush Parece um Candy Crush 160 pila Beleza Ó Wild na tela Beleza 800 pila Estourou Será que estoura Hum Se viesse mais um free spin Aqui a gente tá em busca do bônus Tá rapaziada Mas se conectar um monte de coisa também Excelente Eu não tô entendendo Como que Como que Como que se torna aqueles Doce gigantão na tela Vezes 2 Deixa eu tirar o modo turbo um pouco Vamos tirar o modo turbo um pouco Nada demais Beleza Juntou lá em cima Será que junta aqui Juntou aqui embaixo Legal Junta aqui embaixo Juntou Não juntou Ai Opa Vem Vem Ai Para 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 Ganhamos Ganhamos Acho que ganhamos Rapaziada Eu acho que é 3 Eu acho que é 3 Acho que aqui a gente já tá no bônus Eu acho que aqui a gente já tá no bônus máximo Se não tiver eu vou ficar muito triste Boa Boa Tamo no bônus máximo moleque Vambora rapaziada 10 rodadas Vamos ver se esse slot aqui vai Hum Hum Ai Que que é isso Estoura alguma coisa Estoura alguma coisa Pelo amor de Deus Meu Deus Beleza Estourou O que que acontece Estourou Vira wild E aumenta o multiplicador Nossa Mas não tá estourando nada Como que eu vou ganhar Como que eu vou ganhar A última rodada Meu Deus Que que é isso Um bônus de Mano Um bônus de Sei lá 40 mil reais É isso aqui É o bônus máximo Cada rodada ali Era 400 LGBT Pagou 160 Tá de sacanagem Tá de sacanagem Não não é possível Vou ter que pegar outro bônus aqui Pra nós forrar rapaziada Que que é isso cara Que que é isso cara Ô louco mano Você vai ter que pagar outro bônus pra nós Não quem de bonanza Você vai ter que pagar outro bônus pra nós Pior que as partidas Normal de giro aqui Tá pagando legalzinho Tá vendo 400 pila 2 wild na tela Vai estourar de novo 200 Vezes 2 400 Tá pagando legal Só que o bônus foi uma porcaria Não estourou nada Eu nunca vi isso Que isso Tá 640 2 wild na tela Ai não estourou mais nada Que dó Que dó tropa Ai duas free spins Se vem 3 era nóis Se vem 3 era nóis no bônus Beleza Estourou ali Show Uma free spin na tela Calma que nós vai conseguir outro bônus Nós vai conseguir outro bônus Rapaziada Calma lá Beleza 600 vezes 2 1200 Pila 3 wild na tela Estoura bem agora 600 vezes 2.200 Tá legal Ganhamos 2.400 reais Olha isso Em uma rodada Agora ganhou mais do que em 10 No bônus inteiro Aquilo lá foi bizarro Bizarro Cai laranja Boa Laranja estourou 400 vezes 2 800 800 vezes 2.600 Beleza Beleza Caramba Tá pagando bem demais Essas rodadas aqui Mano Mais 2.700 pila Tropa Vem 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 Mais um É só mais um É só mais um Tá no bônus Vem Vem Para 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 Ai Passou Mano Desce mais um Desce mais um Ah não veio Cai Cai mais um Cai mais um Frispinho Vem 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 Ai não caiu Tá bom Tá bom Tá bom Calma que já já não é consegue Calma Uia Veio um Frispinho de cara Agora hein Leandro Buscariolo Acabou de se inscrever Tamo junto Leandro Acabou de se inscrever 2h12 da manhã No meu canal É nóis demais Cai mais um Frispinho Cai mais um Frispinho Cai mais um Ai Ai não caiu Mano Não caiu Olha Ai como eu quero pegar Outro bônus Desse negócio aqui Forrar rapaziada Vocês não estão ligados Tem gente que quando perde Fica desanimado Eu quando perco Eu fico com raiva E quero jogar mais ainda Naquele slot Para ele me pagar O que ele me deve É literalmente Esse sou eu Esse sou eu Bora Frispinho Vem mais 3 Vem mais 3 Só mais 3 Só mais uma vez Eu vou tacar a mão do turbo Aqui tropa Vou tacar a mão do turbo Aqui para ver se agiliza O processo Ah eu entendi Quando que junta Aquele negócio lá Aquela bola gigante Vezes 2 É quando vem 4 quadradinhos Juntinho Um do lado do outro Entendeu Aí vira Um vezes 2 Assim ó Igual esse aqui Acabou de virar Entenderam É basicamente isso Juntou 4 docinhos Igual um do lado do outro Formando um quadrado Vira esse doce Vezes 2 Gigante ó Tá vendo Cai rosinha Boa Ah não conectou Ai duas Frispinho Vem 3 É 3 que eu quero É 3 Vem 3 Frispinho Ó aqui vai conectar bem 800 pila Vezes 2 1600 Legal Legal Tá não conectou Mais nada Ali também não Últimas 5 rodadas Veio 2 Frispinho Vem nas últimas 5 Tirei uma do turbo Vem Vem Paga nóis Paga nóis Mano Nós só quer uma forrinha Só isso Botar no sabão aqui 400 mil E já era Vai embora Falar pra vocês Rapaziada Não pagou Mano Porcaria esse Candy Bonanza Seguinte ó A gente testou hoje Isso ó Switch Bonanza Normal Switch Bonanza Xmas Candy Bonanza E o Bonanza Billion Tá A gente tem alguns outros Bonanzas aqui Mas não tem nada a ver com esse estilo de jogo Então o que que eu vou fazer Vamos aqui no nosso queridinho Sugar Rush E vamos ver se eu consigo forrar aqui pra caramba Tá Vamos ver Eu vou começar comprando um bônus de 10 mil reais Tá Pô Marcola Mas o vídeo não era jogando os Bonanza não sei o que E agora? Por que que você vai jogar Sugar Rush do nada? Vou jogar Sugar Rush do nada porque me deu vontade Eu quero forrar e eu acho que o Sugar Rush vai me pagar É basicamente isso A gente já testou os Candy Bonanza Tá ótimo Já testamos o jogo da Bonanza Temos as nossas conclusões de qual pagou mais E agora vamos tentar aqui no Sugar Rush Bônus de 10 mil reais tá comprado O problema é Não veio 4 scatters quando eu comprei o bônus Veio só 3 Deixa eu abaixar Deixa eu diminuir minha câmera aqui Foi mal Tropa Foi mal Opa Tá pagando legal Ursinho Laranja Ai Conectou Ursinho Laranja aqui Caraca Tá pagando muito bem até agora Tá pagando muito bem até agora Já temos vezes 16 na tela Que isso Que isso O bônus nem começou direito Já pagou 2.525 reais E já temos vezes 16 na tela Olha lá Vezes 32 agora Caraca Eu acho que aqui vai ser forra monstra rapaziada Forra monstra 1.800 pila Legal Tem que torcer pra continuar estourando Nossa Se vier mais 3 scatters A gente tá feito Tropa Legal Estourou aqui embaixo Boa Estoura mais alguma coisa Ai Se estoura mais aquele espirulitão ali em cima Rapaz Ia pagar muito Tropa Beleza Legal Vai estourar os ursinhos roxos aqui Ó Boa Ursinho roxo estourado Tem mais alguma coisa? Não Vem 3 scatter Vem 3 scatter Ai não venho Nossa Beleza Opa Legal 5.400 5.400 Boa Não tinha visto O coração Os coração laranja Estourou em cima do Vezes 32 Ai Se vem mais um scatter Aqui era forra Vem mais um scatter Por favor Por favor Por favor Por favor Ai não venho Caraca mano Não tem problema Ganhamos 17.635 no primeiro bônus que a gente comprou Excelente Também 361 mil de banca rapaziada Beleza O bônus de 10 mil pagou Ok Vamos pra mais um Vamos pra mais um E vamos tentar botar essa banca em 400 mil Tá Ó Seguinte Só veio 3 scatter Então a gente só tem 10 rodadas Vamos torcer Pra vir mais 3 scatters Durante o bônus Que aí a gente ganha mais 10 E aonde que é bom estourar Marcola? Qual que é o melhor lugar? Aqui no meio em cima Tá Aqui no meio em cima Eu acho que é o melhor lugar pra estourar as coisas Tá Nada Hum Vai ter que começar a estourar rapaziada Rodada em branco não é bom mano Não é bom rodada em branco véi Beleza Estourou legalzinho Vai estourar o ursinho vermelho aqui também Ó Boa Tá estourando num lugar bom aqui Ursinho laranja Ai Não estourou Mas estourou o ursinho vermelho Tá bom também Tá bom Tá bom Não tá tão bem quanto a passada Mas tá indo legal Vezes 8 aqui no meio já Boa Agora tem que começar a estourar bastante coisa Beleza O ursinho vermelho ali também Beleza Beleza Tá começando a ficar legal Tá começando a ficar legal Show de bola Show de bola Tá indo bem Agora tem que começar a apagar Boa 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 125x24 3 mil reais Legal Legal 3 mil reais Não é muito Mas tá bom Vamos ver Boa Estourou no vez 16 aqui Show Estoura mais alguma coisinha Boa 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 50x84 4 mil pila Vamos rapaziada Pagou de novo Pagou de novo Tá aí molecada Vambora 10 mil reais Virou 11 E tem a última rodada Tem a última rodada Vambora 20 mil reais 20 mil reais Moleque Vamos tropa Vem cá fora No Marcolinha Estamos com 382 mil reais de banco O que que eu vou fazer Vou vir aqui no Maines Da última vez a gente tomou uma enrabada Absurda aqui no Maines Mas agora o que que eu vou fazer 10 mil reais de bet 3 minas E Música do Marcolinha Vem cá fora Vem cá fora do Marcolinha 10 mil reais em jogo rapaziada 1 2 Beleza 3 4 Errei Vamos mais uma 1 2 Pra quem não conhece Boa Aqui 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 Boa Já virou 16 mil A gente precisa de mais A gente precisa de quase 40 19 22 Ai Marcolinha Não 20 mil rapaziada 50 rodada Ah não Marcolinha Não Não Marcolinha Meu Deus Meu Deus rapaziada Enrabada 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 gostosa Meu Deus Meu Deus Não faz isso Cara Música do Marcolinha De novo Rapaziada É agora Do Marcolinha Moleque Só bet alta Marcolinha 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 Vambora Vambora 152 mil Ah não Marcola, agora tá na reta final Não faz isso Marcola, vai de boa Vai de boa Marcola, calma Tá na reta final, tá na reta final Tá na reta final Ah não Marcola, não Falta só 100 mil, ai agora falta mais Agora falta mais rapaziada Agora falta muito mais rapaziada Ai meu Deus do céu Beleza, aqui Aqui, beleza Aqui agora Marcola, aqui, boa Podemos sacar 64 mil Mas se eu sacar 64 a gente vai voltar pra 300 Eu preciso de mais Eu preciso de mais do que isso Meu Deus A gente pode sacar 95 mil A gente pode sacar 119 119 a gente chega em 360 Mas se eu acertar mais um A gente tá nos 400 É aqui 400 mil rapaziada 396, calma aí Calma aí que a gente vai bater agora A gente vai bater agora, presta atenção 1, 2, 3 Não é possível Marcola Não é possível Marcola Beleza Não Marcola, não faz isso 10 mil pila, vamos lá 1, 2, música do Marcolinha Vem com a forra do Marcolinha, moleque É o RITES SLOTE Só bete alta Cada forra dá comprar um local De cassino em cassino Marcola aí Embaixo Foi, foi 400 mil Tá lá rapaziada Seguinte Vídeozão de hoje foi esse Passando um aperto absurdo É que eu nem sei o que eu fiz nesse Mines Eu sei que eu regacei o Mines Deu certo Bom, espero que vocês tenham curtido esse vídeozão Um vídeo um pouquinho mais longo 30 minutos de vídeo Espero que vocês tenham curtido E vamos ver quem foi o vencedor do vídeo passado Que vocês curtiram pra caramba Batemos já quase 2 mil likes Então vamos ver quem foi o vencedor E se você tiver deixado o like For inscrito E comentar qualquer coisa nesse vídeo aqui Você vai estar participando de um sorteio de 100 reais no Pix Que vai sair o vencedor no vídeo de amanhã Fechou? Bora ver quem foi o vencedor do vídeo passado 3, 2, 1 E o nosso vencedor é o Felipe Almeida Rapaziada Felipe Almeida Você acabou de ganhar 150 pila no Pix Se eu não me engano O sorteio do vídeo passado Acho que foi isso mesmo Então Se você quiser resgatar Soca lá no Telegram Provar que essa conta é sua E já era Eu mando na hora pra você Tá bom? Lembrando rapaziada Você que não tá no meu Telegram E quiser trocar uma ideia comigo A gente troca o dia inteiro ideia lá Então mano Tá aqui nos comentários Só encostar A gente se vê lá Espero que vocês tenham curtido o vídeo Um beijão Eu vou nessa Amo todo mundo Tem muita coisa zica vindo por aí E a gente se fala lá pelo Telegram Te espero lá